Vamos lá então, Noelma, para a questão número 12, lá daquele concurso público que você fez, tá? É uma questão de interpretação, tá? De texto. O que ele ia interpretar e traduzir para uma linguagem mais matemática. Só isso, Noelma. Vamos lá então, para a questão. Presta atenção no material que eu preparei. Vamos lá? Então, a questão, Noelma, 12, diz assim. Marisa comprou para seu filho Isaac 40 bolinhas de gulho. O que que já está piscando isso aqui? Meu Deus do céu. Não é, Mar? Às vezes dá um stilt aqui no meu computador. Não era para estar piscando agora isso. Mas já coloquei ali então. Olha lá, total de bolinhas 40, tá? Na primeira semana, ele perdeu um quinto delas. O que ele quer dizer com isso? Olha lá, na primeira semana ele perdeu um quinto delas. Então está aqui, primeira semana menos, pois ele perdeu um quinto de 40. Tudo bem? Bom, é claro que dá para melhorar isso aqui, né, Noelma? O que é um menos um quinto de 40? Essa preposição de, você substitui na matemática pela operação de multiplicação. Então é a mesma coisa que menos um quinto vezes 40. E um quinto vezes 40 é menos 40 sobre 5. Ou seja, menos 8. Então na primeira semana ele perdeu, ó, menos, menos, perdeu 8 bolinhas. Vamos descobrir, não é, Mar? Quanto que sobrou? Então sobraram 40 menos 8. Ou seja, 32 bolinhas foi o que sobrou. Tá bom? Aí o que mais no ensinado, ó? Veja que vai piscar lá, ó. Na segunda semana ele deu a quarta parte das que havia sobrado para seu primo. Ele deu. Então tirou, saiu. Olha lá, presta atenção. Segunda semana. Menos um quarto de 32. É. Ele deu um quarto para o seu primo. Do que havia sobrado. Sobraram 32. Tem lógica. Não tem lógica, Noelma? Novamente a preposição de. É multiplicação. Então tá lá, ó. Menos um quarto vezes 32. Ou se você preferir, menos 32 sobre 4. Que vai resultar em menos 8 de novo. Então na segunda semana ele deu 8 bolas para o seu primo. Noelma, vamos descobrir quanto sobrou? Olha lá. Sobraram 32 bolinhas, menos essas 8 que ele deu para o primo. Ou seja, 24 bolas. Continua a leitura. E na terceira semana acabou perdendo mais 3. Se Isaac vou ter que contar, hein, Noelma? Meio desassaradinho, né? Bom. Então lá. Terceira semana perdeu 3. Vamos direto. Quanto sobrou então? Sobraram 24 menos 3. O que vai resultar, hein? 21. Aí a pergunta. Assinar a alternativa que apresenta quantas bolinhas de goodies Isaac ainda possuíam após a terceira semana. Acabou o problema. Tá lá, ó. 21. Alternativa certa, letra D. E acabou o problema. E aí, Noelma? Que questão dessa questão? Pura interpretação de texto, né? Vamos para a próxima? Beijo, minha querida. Beijo, minha querida. Tchau, fui! Tchau, fui!